Fala pessoal, bom dia, Shalom Adonai, estamos aqui mais um dia que iniciando aqui um dia de trabalho com essa madeira aqui meio que antiga aqui, tá? E essa madeira aqui eu achei ela num lixo, num lixo, num lixo de que? Num entulhos, entulhos de obras, pessoas jogam num lixo, resto de obra. Aí adquiri essa madeira aqui, tá? Já até fiz esse desenho aqui, ó, ó, talvez não tá muito mostrando aí, mas eu já vi essa casinha aqui, tá? Um ladozinho aqui com dois patinhos, sempre tem que ter dois em uma parada, porque é melhor de um do que um. Aí vou fazer o nome Lá Feliz, aí já fiz o nome Lá aqui, talvez não tá mostrando muito, mas vou pegar meu pinçol aqui pra você se ligar, ó. 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 Aí você que tá iniciando esse trabalho, com certeza você vai achar muito legal, você achar uma tábua velha, antiga, de um lugar aí que você viu. Pra quem jogou no lixo, não tem nenhuma serventia, mas pra quem achou e está querendo aprender uma arte, é uma... é uma bela opção pra você começar a transformar uma espécie de lixo em arte, em luxo. Ó. Ó. Lá. Tá vendo? Esse L aqui é meio que diferente, mas é legal ele. Parece um C. Ele parece um C, mas ele é assim mesmo. Ele tem vários modelos de letra, você inventa a sua. Lá Feliz. Eu posso colocar esse... Não sei se eu faço um F manuscrito, cara. Tá ligado? Ou se eu faço um F meio que... Meio diferente mesmo. Vou fazer, vou ver se eu faço um F manuscrito aqui assim. Um abração aí pra todos os nossos inscritos aí em todo o Brasil. Essa galera bonita que tem chegado aí. E feito com que o nosso canal tem chegado em lugares tão... Tão maneirão, tá ligado? Tem o Marcelo aí, Marcelo do Rio Grande do Sul. Foi um dos nossos primeiros inscritos aí. E... Através do nosso canal, ele... Abriu um canal pra ele também, porque ele foi aprendendo conosco aqui. E pegou as ideias dele que ele já tinha. Aplicou através das nossas poucas ideias aqui também. Nossa inspiração. O cara fez o canal e ele atingiu aí o... Já... O... O total aí de mil inscritos. Eu quero parabenizar aí o Marcelo aí do Rio Grande do Sul. Deus abençoe aí pelo mil inscrito, Marcelo. Que você... Que você adquiriu. É... Deus abençoe aí pelo mil inscrito que você adquiriu aí. E que... Que através, cara... Ele até me mandou uma foto aqui, ó. Me mandou uma foto aqui, que... Quando ele me mandou essa foto, galera... Eu não vi mil inscritos. Eu vi cem mil. Aqui, ó. Cem mil inscritos o Marcelo conseguiu dentro de três meses. Imaginem só. Se o Marcelão aí... Conseguiu mil inscritos dentro de seis meses. Dentro de três meses. Quantos inscritos você pode adquirir através da sua força, da sua coragem, da sua garra? Você pode fazer... Você pode começar a iniciar o seu canal aí, aprendendo, cara. A fazer essa bela obra de arte maravilhosa. Peraí, minha gata. Aí... É... Eu vou fazer outro modelo de letra aqui, galera. Então, se o Marcelo adquiriu aí o mil inscrito aí dentro de três meses... Quantos mil inscritos você pode adquirir dentro de três dias... Dentro de três meses... Dentro de seis meses... Fazendo acontecer... Conforme... Né? O seu desempenho. Então, tudo é possível para os que crêem. Forte abraço pro Marcelão aí. E desde já... Muito obrigado, Marcelo... Por lembrar de mim aí... Em ter compartilhado aí... Essa vitória... Que é uma vitória, tá? É uma vitória. E... Que Deus venha... Esplandir... Essa sua... Esse seu canal aí, cara. E que esse seu canal venha... Venha atingir... Muitos inscritos. Eu já... Eu já sou inscrito no seu canal, Marcelão. Larfeliz. Então, eu já sou inscrito no canal do Marcelo. Se você querer se inscrever também no canal do Marcelo aí... Pra você se ligar aí no que eu tô falando. Aí você vai ver aí... Que o Marcelo posta umas placas bonitas lá que ele faz, tá ligado? E... O Marcelo aí trabalha numa fazenda aí... Em Rio Grande do Sul. E mesmo assim... O trabalho dele não impede dele fazer outras artes. Porque... Existem pessoas que colocam dificuldade em tudo. Mas... Não é assim, né, cara? Ó como ficou aqui, galera. Ficou meio que imprensado, né? Mas é aqui que vai ser. Ó... Aprenda a usar o espaço. Ó... Lá feliz. Então... Aqui em cima eu faço uma florzinha aqui, ó. Fazer uma florzinha aqui, porque nas minhas placas tem que ter uma flor. Então é isso aí, cara. Você pode. Você consegue. Tudo é possível para os que crê. Quem crê... Verá a glória de Deus. Quem não crê... Vai ficar sem ver. Aí, cara. O que que eu fiz aqui? Eu fiz tipo... Uma lagoazinha aqui, ó. Tá, 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 tá. Aqui eu faço um patinhozinho aqui, ó. Não sei, ó. Depois de pronto aqui, com certeza. Aqui tá mostrando que é um patinho. Cria suas ideias aí. Fazer acontecer valer a pena, conforme... O seu gosto aí. Agora eu sei que tem muita galera legal aí que faz uns... Uns patinho mais bonitinho que o meu. Mas o meu patinho aqui é esse, tá. Ó... Sempre tudo que eu vou fazer eu faço é um casalzinho. Um casalzinho. Tá parecendo um passarinho, meu Deus. É, tá parecendo um passarinho, mas ele é um pato. E aí vai, ó. Vai ser um pato, meu Deus. Aqui é um pato. Ó... Aqui é uma lagoazinha. Aqui é uma casinha, ó. Ó... Aí é uma casinha. Aqui é outra casinha. Ó... Essas minhas casinhas, né galera? Vocês já sabem como é que é já. Ó... Aí a janelinha aí. Aqui tem uma espécie de... De estradinha, tá ligado? Que elega... Ó... Um rio assim. É... Uma lagoazinha. É isso aí. Aqui... Tem umas montanhinhas aqui, ó. Tá ligado, pessoal? Tá ligado, pessoal? Ó... Ó... Aqui é uns matinhos, tá ligado? Depois de pronto aqui, ó. Fica muito legalzinho aqui uns matinhos. Ó... Essa plaquinha aqui vai ser... Cássio e prático de fazer. Aí eu vou pra ali, pra aquele lugarzinho ali, ó. A madeira tá um pouco seca, cara. Ó... É... Mas é isso aí. O fórmulo tá afiado. Aí você quer adquirir esse fórmulo que eu fazia essas placas aí. Que você não tem ideia de onde comprar. Geralmente quando a gente compra pela internet um fórmulo desse aqui, vem tudo ruim. Vem com uns cortezinhos. É... Vem pra caramba. Aí tem um camarada aí da Carpintaria Nazaré que faz esse fórmulo aí pra nós, hein. É o... Renio Dino da Carpintaria Nazaré. O cara que eu tô sempre apresentando no meu canal aqui. O número do telefone dele é o... 22-9-8-8-0-5-26-45. Ele consegue te entregar ainda essa semana esse fórmulo. Tá no seu preto, né. Mas o preço é combinar com ele. Aqui é tipo as montanhas, tá ligado? Aqui tá ligado por que22 acho isso que a gente vai ficar assim. Aqui vocês trabalham aqui, какие Mira eteluja aí tem gente! Aqui você sizin itself que eu sei. Isso aqui é tipo uma estrada que eu estou fazendo, tá ligado? Vamos zigue-zague A madeira está um pouco meia aqui passada do tempo, mas se molhar ela fica legal, mas eu não quero molhar Aí tipo aqui, aqui eu fui cortar com o meu formão, aí se eu tentar aqui ele vai quebrar Porque a madeira está tipo que está podre, está fofa Vamos ver como formou um reto aqui, olha, formou um reto Agora aqui para cá deve dar continuidade É lugares que levam muita água, sabe? A madeira quando fica assim sem tratar fica muito esporte, leva muita água Com certeza ela fica meio que ruim Caramba, fica fofo É tipo quebrando Olha Mas não já é trabalho, né? Não tem que ter trabalho Depois daqui eu só abaixo para lá mesmo assim, olha Baixo a casinha para baixo da outra assim, olha Depois de colorido, consertando, fica legal Nesse vídeo essa placa não vai ser colorido, não vai dar para não colorir Porque senão o vídeo fica muito grande Meus vídeos é grande porque é vídeo ensinado Talvez as pessoas falem, ah eu quero assistir o seu vídeo, mas o seu vídeo é muito grande Vamos supor que alguém fala isso Mas é porque quem fala isso é quem não entende o que está rolando por aqui Então quem não sabe o que rola, critica Mas quem quer aprender uma bela e maravilhosa arte Fica até o final Aí que eu chego aqui depois Ó Ó E faço assim, tá ligado? Corto em volta, ó Tá fofo, hein? Olha Deus, tá tipo um pouco fofo Quando tá molhado Molhado? Quando tá molhado não Quando tá meia passada do tempo Tipo que tem parte da madeira que fica meio que aprudescendo Que a madeira já tá velha? A madeira tá bastante passada já Uma madeira em demolição já muito usada Ela é uma espécie de pequi Essa madeira é um pequi Mas fica legal Então vamos lá Um 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 diferente aqui, tô em dúvida com as paradas aí, aí minha mente tá pensando, mas nada disso impede você trabalhar, aqui eu tô gravando aqui esse vídeo aqui, especialmente com os inscritos do meu canal aí, tem uma galera nova aí que chegou aí, aí sente falta dos meus vídeos, tá, já tem uma galera que já sabe fazer já, né cara, que aprendeu fazer, talvez não sente falta dos meus vídeos porque já aprendeu a fazer, mas a galera é muito importante que você não deixe de fazer acontecer aquilo que está dentro de você, quando é de bom você tem que passar pras pessoas, então é bom que eu tô passando aqui, tá, tem uma janelinha meio que redonda ali, você pode ficar aqui, pode ficar assim mesmo depois apareceu a janela a janela que deu uma comidinha aqui, porque a madeira ficou meia doida cortando sempre por fora da linha, por fora do desenho, ou em cima da linha também assim, pulso firme na batida aqui, esse não não esquece de fazer a janela que eu tenho que passar para fazer isso, então é bom, eu tenho que passar pra fazer isso, então é bom, é bom? Não esqueça de fazer o telhadinho da casa, não? Não. Essa é a pintura. Essa não é casa de internet, não. Só de desenho. Mas a gente tem internet. Mas a minha hoje não tem, não. Ah. O nome da placa é Lar Feliz. Nem todo lar é feliz. Tem lar que vive de aparência. Não importa a beleza da casa, os móveis bonitos e caros. A casa é bem planejada. É uma rua muito legal. Mas se não ser feliz no lar, não presta. O lar só deixa de ser feliz quando perde o respeito dentro de casa. O homem e a mulher já perdem a mão pelo outro. Começa a desamar. A mulher já não obedece o marido. O marido já fica daquele jeito estressado. Aí não tem felicidade em lar que aguenta. Em vez de ser um lar feliz, é um lar destruído. Um lar de aparência. Uma casa abandonada. A presença de Deus. Eu fico querendo parar de... De gravar, tá ligado, galera? Dá uma vontade às vezes de parar, porque... Agora eu tô trabalhando só Deus e eu. Meus garotos de vez em quando que vêm pra cá, porque os camaradas arrumaram outras paradas pra fazer. E eu não posso pros meus filhos fazerem o que eu faço. Nós estamos numa cidade de Macaé cheia de oportunidades pra jovens. A Bíblia diz que o pai tem que ensinar o caminho que o filho deve andar. Para que quando crie, você não se desvia dele. Então, você ensina o seu filho. E os filhos creches, né? Quando eles estudam, eles vão... Adquirindo conhecimento no mundo... Tecnológicos. No mundo de ideias digitais. Então... Isso é bom. Eu não posso ninguém querer ser o que eu sou. Mas eu tento ensinar as pessoas que queiram aprender... A sustentar a sua família de um jeito bem legal. Porque aqui é legal você fazer esse tipo de trabalho. Você pode trabalhar em vários empregos, mas pode fazer isso aqui. Começa por hobby. E termina se apaixonando pela arte, tá ligado? A arte é muito legal, né? Hobby é tipo... De vez em quando. De vez em quando faz um platinho. Se é por esporte. Foram muitos momentos vagos. Porque aí, realmente, quando você dá jeito que ela está southwest1 estado, você dá tempo Chernobyl. Beleza. Veja. O objetivo é do objetivo já está com os dois. E assim está com a questão de garbage. Agora você vai ver com a coisa assim que eu history, que é o melhor. Eu sei a coisa com a coisa no Brasil. O que já você February. Vamos lá. 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 Aí lá vai, lá vai, lá vai Já pra lá que não precisa ser muito Depois, qualquer coisa amanhã No vídeo de amanhã que eu vou gravar Vou mostrar essa placa colorida pra vocês Pra vocês verem como que ela ficou É, meio que legal Meio que legal, meio ainda é legal Show de bola Aí teve alguém que comentou Em um dos meus vídeos assim Parabéns É, tipo assim Parabéns Só assim eu vi você Até que fim eu vi você gravar calado Sem ouvir a sua voz Agora não sei nem que vídeo foi Foi mesmo aí É, aí eu Eu não tô nem aí, tá ligado Às vezes eu gravo calado Porque eu também passo guerra Enfrento guerra todos os dias Todos nós passamos pelo dia mau Até o apóstolo Paulo fala Estejais preparado para enfrentar o dia mau É, falar nisso eu quero até Agradecer aqui também Aqui É, a cada um de vocês que me mandam mensagem No WhatsApp aí Pela manhã me oferecendo um bom dia Deus abençoa o Francisco aí Forte abraço A Jane A minha amiga Anabela também O Sandrão do Barretão aí É a galera que tá sempre mandando um bom dia pra mim aí E tem uma galera, cara Que eu Eu tenho que notar o nome dele lá Que eu esqueci Que tá sempre me mandando uma mensagem De bom dia Forte abraço pra todos vocês aí Tem um guerreiro aí Que me manda mensagem todos os dias de manhã Eu esqueci o nome dele agora Mas com certeza eu vou lembrar no próximo vídeo Ele me mandou umas placas Depois eu vou tá gravando um vídeo aqui galera Postando todas as placas de vocês Tá Todas as placas que vocês fizerem E enviar pra mim Com certeza Faz parte da minha vida aqui E eu vou ter que Compartilhar no meu canal Porque É uma questão de incentivo também Pra aquelas pessoas que acham que é difícil fazer Um abração pra minha amiga Josefina aí tá A Josefina é de um lugar Parece que é do Pará É da Amazônia Algum lugar desse grande aí Difícil de se chegar Mas as redes sociais Chega lá Nós nos conhecemos Através Das tetras Através dos vídeos Né Mas Um dia nos veremos Tá A Bíblia diz que Vai haver um dia que todos nós Vamos Ter um acento com Deus Tem pessoas que a Bíblia fala assim É Muito Fala assim Os que morreram em Cristo Ressuscitarão primeiro Os que ficaram Serão arrebatados E juntos Encontrarão com Cristo Nos ares Agora O que é morrer em Cristo Morrer em Cristo É a pessoa que Levou a sua vida Consagrou a sua vida Ao Senhor Entregou os seus caminhos A Ele Tá Aceitou Jesus Como seu único Suficiente Salvador da sua vida Do mesmo jeitinho que eu E a minha esposa Vera Que está gravando aqui hoje Fez Ser crente não é fácil Você passa por 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 problemas Às vezes você discute Com sua mulher também Porque Somos todos iguais E São dois São dois gêneros Dentro de casa Lutando pra viver junto Um com o outro Então viver junto Não é fácil É Você tem que estar em guerra Todos os dias Matar a carne Como é que você mata a carne A carne é os desejos Que faz pensar em coisas Que não é de Deus Em coisas que você Ficar discutindo com sua esposa Com seu marido Isso é coisa de satanás É coisa do diabo Coisa do cavalo Do cão Joga esse demônio miserável No quinto do inferno E vamos ser felizes Porque ainda há tempo Tá É Já já eu vou ter um filho Com a minha esposa Vera Ela Já começou Já a dar umas Com os sinais De gravidez E já já vamos Vou ter uma criança chorando Nos meus braços Aí Incomodando a minha noite Mas Enquanto isso não chega Vamos viver a nossa vida Aqui assim Incentivar você A fazer essa bela arte Maravilhosa Aqui é uma arte Muito gostosa De fazer Muito legal Muito linda E esse aqui É o nosso vídeo De hoje Nosso vídeo Maravilhoso Aí Tá Tô te mostrando Aqui que você Pega uma madeira Que tipo Que tá podre Aos olhos De quem não entende E faz virar Uma bela obra De arte Maravilhosíssima E Seja feliz Com a pessoa Que você ama A Bíblia diz Que você tem que ser feliz Com a mulher Da sua mocidade Aí você fala Ah mas eu casei Com minha mulher Eu já tinha Uma certa idade Não pensa você Que mocidade Quando se trata Na Bíblia É só de dois garotões De quinze e dezesseis anos Que se encontrou na escola E se conheceram E casaram E tem filhos hoje Não A Bíblia diz Que Sara e Abraão Estavam velhos E passados Não tinham filhos Porque a velhice Incomodava Mas Deus Rejuveleceu eles dois Deram filhos Pra eles Deram Isaac O filho da promessa Que Isaac Quer dizer sorriso Alegria E felicidade E depois disso aí Depois que Sara morreu Abraão ainda teve Mais sete filhos E casou Mas eu acho Com as duas mulheres Então nunca é tarde Pra recomeçar Uma nova história Viva Seja feliz Compartilha felicidade Com quem não tem felicidade E se alguém achar Que você é um cara Que só quer ser o alegrão Que só quer ser o santão Que só quer ser isso Aquilo outro Esquece esse tipo de pessoa As pessoas não são felizes Que é matar Que é dissipar A sua felicidade Então seja feliz mesmo aí Seja contagiante Igual eu sou Eu não estou nem aí Se ninguém fala mal de mim Jesus falou que É melhor você ser mal falado Em um bom sentido Do que você ser bem falado Porque geralmente As pessoas que batem no seu ombro E falam Eu estou contigo no arbo Cuidado com esse tipo de gente Tá Então Às vezes Viver uma aventura E todos os dias Eu estou em aventura aqui A vida não é fácil Mas também não é difícil A vida é difícil Pra quem não sabe jogar Jogar o que? Não é futebol não, tá Deixa rolar Deixa acontecer Se tiver de perdoar Perdoa Se tiver de brigar Briga mesmo Fala o que deve falar Mas não guarda Pra o coração Aquilo que está aqui fazendo mal Porque a Bíblia diz Que o que faz mal Não é o que Entra na boca do homem Mas é o que sai Então Seja prudente Não falar E Seja reto Não agir Porque aqui o sistema É É real Aqui não tem esse negócio Eu acho Aqui as coisas Aqui é a coisa que anda Ó Muito obrigado aí Por ficar conosco até agora Nosso vídeo aqui de hoje É esse aqui Fazendo essa plaquinha aqui Show de bola Com o nome Lar Feliz Tenha um lar feliz Completo de amor De paz Tranquilidade Conversa com sua esposa Para com que Venha ter união Dentro de casa Porque o amor só falta Quando perde o respeito Quando perde o afeto Um pelo outro Então vamos se amar Vamos se gostar E Vamos fazer a boa Olha aí Como está aí minha gata Show Então esse é o nosso vídeo de hoje Cara Lar Feliz Aí aqui com certeza Depois de pronto Essa placa vai ficar muito legal Falou galera Fique com Deus aí Forte abraço E até o próximo vídeo aí Que Deus abençoe Estamos juntos E até o próximo vídeo Tchau